Falar é fácil, fazer é bem diferente. Teve gente na campanha que prometeu o céu ao povo, mas quando chegou no governo, entregou o inferno que você está vivendo. Político corrupto, inexperiente, que promete aquilo que sabe que não pode cumprir. O PR tem compromisso com a responsabilidade fiscal, com o servidor público, com os programas sociais. Feliz seu partido da república, aqui você tem voz. Feliz seu partido da república, aqui você tem voz.